Se eu te pego, ah, se eu te pego, ah, se eu te pego, ah, 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 se eu te pego, ah, se eu te pego, ah, se eu te pego, ah, vou parar de falar porque sou mulher de poder, eu vou pra cima sem perdão. E aí, JLinho! Novinha, vem fazer comigo o que você mais gosta, relaxa, se não, nem caça, eu te pego de frente, te pego de costa. Vai, vem fazer comigo o que você mais gosta, relaxa, se não, nem caça, eu te pego de frente, te pego de costa. Tamborzão tá rolando solto, sem neurose eu tô maluco, já virei moleque, piranha, taratão e prostituta. As novinhas só querem mexer, tão mexe gostoso que eu te dou pressão, vai desce daquele jetinho, novinha, relaxa, vem na posição. Para na posição, é bola e relaxa, para na posição, relaxa se não, nem caça. Para na posição, é bola e relaxa, para na posição, relaxa se não, nem caça. Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci, ah, e poder me orgulhar, e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Mas eu só quero é ser feliz, 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 onde eu nasci, ah, e poder me orgulhar, e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Ela sai de saia, de bicicletinha, uma mão vai no bidon, a outra tapando a calcinha. Ela sai de saia, de bicicletinha, uma mão vai no bidon, a outra tapando a calcinha. Dá um arrepio quando ela tá pedalando, mas tem uma mão na frente que tá sempre atrapalhando. Acho que ela tem medo do periquito voar, por isso que ela não para de tapar. Eu não aguento mais nessa situação, quando libera a geral, quando tira essa mão. Bota, sai, vem pra rua na sua bicicletinha, eu quero ver a cor da sua calcinha. Ela sai de saia, de bicicletinha. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL